Olá galera, tranquilo? O canal Tech Tutorial trazendo aqui mais um vídeo para vocês. Hoje nós vamos mostrar como ligar o Bluetooth aí do seu notebook ou do seu PC, beleza galera? Fica comigo até o final que esse vídeo aqui é super rápido, essa dica aqui é super fácil e vai te ajudar aí, você que não tá conseguindo aí ligar o Bluetooth do seu notebook, beleza galera? Mas antes aí eu quero pedir ajuda no seu like, beleza galera? Que é muito importante para o nosso canal. Então se você não deixou o seu like, deixa o seu like agora para nos ajudar. Se você é novo por aqui, mano, já se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e sejam bem-vindos, beleza galera? Bom, então é isso aí, a primeira coisa que você está fazendo, vai estar vindo aqui no seu símbolo do Windows, vai clicar aqui no símbolo do Windows, vai clicar aqui em configurações, beleza? Vai estar abrindo aqui a página de configurações do Windows, você vai clicar aqui duas vezes em dispositivos e você já vai estar acessando aqui a próxima tela, beleza? Galera, feito isso, você vai cair nessa tela aqui, beleza? E você vai vir nessa opção aqui, tá? Bluetooth e outros dispositivos, beleza? O que você vai fazer? Você vai ver que vai estar desativado, você vai pegar e vai clicar nessa opção e vai ativar, beleza? Quando você pegar e clicar, vai ficar ativado, vai aparecer aqui já alguns dispositivos que você já conectou, você está conectado, beleza galera? E beleza, feito isso aí, o que vai acontecer? Você vai rolar a página até lá embaixo, beleza? Vai vir aqui nessa página aqui, beleza? Lá no final da página vai vir nessa opção, mais opções do Bluetooth, beleza? Você clicando aqui em mais opções do Bluetooth, você vai vir para essa tela, beleza? E aqui está escrito, descoberta. Permitir que outros dispositivos localizem esse computador? Então, ou seja galera, se isso aqui estiver desmarcado, não tem como os outros dispositivos localizarem o seu PC, beleza? Então, o que você vai ter que fazer? Vai estar abritando essa função, você vai estar permitindo ela, tá? Vai marcar aqui e aqui onde está escrito, mostrar ícone do Bluetooth na área de notificação, você também marca ela, porque aí o que acontece? O segundo Bluetooth vai ficar lá na sua área de trabalho, vai facilitar na hora de você estar acessando, beleza? Então, você vem aqui, marca a primeira opção, permitir que os dispositivos Bluetooth localizem esse computador, e marca também essa opção, mostrar ícone na área de trabalho, beleza? Na área de notificação. Clica aqui em aplicar e clica aqui em ok, beleza? Beleza até aqui, agora como é que eu faço para mim estar mandando uma foto aí do meu celular para o meu computador? Muito simples, você vai pegar, vai clicar aqui nesse ícone, tá? Que está aqui na sua área de trabalho, vai clicar aqui, já vai aparecer o símbolo do Bluetooth, tá? Vai clicar com o botão direito, vai clicar aqui em receber arquivo, beleza? Quando você clicar em receber arquivo, ele vai estar aguardando aí, você está conectando Bluetooth no seu aparelho para estar fazendo a transferência, é isso que eu vou mostrar agora, beleza? Então, primeiro você vem aqui e deixa já desse jeito, tá? Ativado para você estar recebendo, beleza? O que você vai fazer? Você vai assistir só o seu celular, beleza? Vai vir aqui na galeria do seu aparelho, vai escolher uma foto e vai enviar para o seu computador, beleza? Vou pegar uma foto qualquer aqui, beleza? Vou clicar em cima da foto, notem que já aparece aqui aquele botão de compartilhar, clica aqui no botão compartilhar, beleza? Vai dar as opções, eu clico aqui em Bluetooth, beleza galera? Vai aparecer já o meu PC aqui, é só eu clicar em cima e a foto já vai ser enviada, beleza galera? Galera, para enviar aqui do seu computador para o seu celular, você vai pegar, vai clicar aqui nesse ícone, tá? Clica aqui, beleza? Clica aqui com o seu botão direito no símbolo do Bluetooth, clica aqui em enviar arquivo, beleza? Vai aparecer seu dispositivo aqui, você vai selecionar o dispositivo, beleza? Vai clicar em avançar, se você quiser você pode pôr o nome do arquivo, ou então você clica aqui em procurar, beleza? Vai abrir as fotos do seu celular, do seu computador, clica na foto, beleza? Clica em abrir e pronto galera, já vai aparecer as dimensões da foto, é só você pegar e clicar em avançar. Clicou em avançar, a foto já vai estar sendo enviada e vai aparecer uma barra aqui, beleza galera? Bom, é assim que liga o Bluetooth galera, é assim que envia arquivos do notebook para o celular, e é assim que envia arquivos do celular para o notebook via Bluetooth, beleza? Gostou dessas dicas? Fácil né? Então se você gostou dessas dicas, se essas dicas foram úteis para você, deixa o seu like, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil para você, se esse vídeo te ajudou, se inscreva no nosso canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos. Compartilha com seus amigos, porque tem muita gente que ainda não sabe usar o Bluetooth, e esse vídeo vai ajudar a gente pra caramba, então compartilha com seus amigos, qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixa nos comentários que eu vou te ajudar, beleza? Vou ficando por aqui, é nóis, valeu, falou!